Ei mãe, conta aí. O que é, Vitória? Olha mãe, o que veio no brinde do aniversário do meu primo. Olha. Mãe, pra que que a senhora quer boneco, mãe? E mãe, deixa pra menina, deixa pra menina brincar, mas olha. O que que a senhora quer com esses bonecos? Eu vou sair guardada na boca. Deixa eu ver, Vitória. A mãe quer brincar. Olha, e eu disse pra Vitória que eu ia trazer e a Vitória nem queria que eu trouxesse um. É. Dizendo que era só doce dentro. Olha aí. Eu nunca diria isso, eu adoro doce. Eu nunca diria tal coisa. Aí eu que disse, pega um pra mim que eu vou levar um pra mim. E olha aí. Eu esqueci. Ela tava brigando, mas o primo dela, mãe, lá. Ele queria lutar com a poeira no pula-pula e dar rasteira nos outros. Mas do jeitinho que tu fazia uma arremateza nele? Pior. Abre, Maria. Toma, minha. Toma, a mãe quer brincar com esses bonecos. Agora eu vou dar uma outra coisa. É nada, Vitória. Ela quer dar pro neto dela. Espia, não é não, mãe? É. Eu lhe chamei, e a senhora não quis ir? Se ela tivesse ido, eu lhe chamei. Botava um vestido chique e ia. É, aqueles dois vestidos. É, era. Primeiro chique, isso era só aí. A dona Laura tava lá. Até perguntou. É, neném. De primeiro, isso era só isso aqui. Aquele outro que tu deu. Aquele outro verdão. É agora, não. O verdão tá ali. Eu trouxe ele. Mas tá ali, só isso. Não, mas eles são bonitos, então, neném. Eu fui com o Paraceno Gente. Ai, ai. Do dia que foi pra coisa da Vitória, eu fui com o Veio.